Esse é o meu terceiro summit, e é muito legal a experiência estar aqui compartilhando com vocês um pouco do nosso trabalho enquanto assessoria de imprensa, mas também enquanto empresa de inbound marketing, que a gente já é há quatro anos. A Dialeto foi fundada em 2007, está completando nove anos agora em março, e a gente iniciou um negócio focado em assessoria de imprensa. Era a nossa área, basicamente nós somos hoje em 20 colaboradores, jornalistas são 18, então temos profissionais de administração e marketing também, mas o nosso DNA sempre foi relacionado a conteúdo, relacionado a jornalismo, e principalmente com assessoria de imprensa e geração de conteúdo, também digital, mas a partir do relacionamento que a gente começou a criar com a RD, mesmo antes da própria RD, com os próprios empreendedores da RD, de pensar em como utilizar o marketing digital de conteúdo para as empresas. Em 2007, inclusive, cheguei a fazer várias palestras sobre blogs profissionais, blogs corporativos, mas o inbound ainda nem existia como conceito. O inbound, praticamente em 2009, 2010, que ele começou a surgir com um conjunto de ferramentas para as empresas, com foco em usar o conteúdo com geração de leads, então a gente foi olhando esse mercado, se aprofundando nesse mercado, e hoje a gente tem, as nossas unidades de negócios estão nas duas áreas, a assessoria de imprensa é inbound, hoje mais inbound, inclusive, do que a assessoria, 60% do nosso negócio já está inbound, e o que é mais interessante, o que a gente quer compartilhar com vocês, é como a gente está ainda aprendendo em como integrar as duas ferramentas, não ser só uma assessoria de imprensa de um lado, e ser só uma agência de inbound do outro, de pensar as duas, e como a gente pode integrar essas duas áreas em conjunto para os nossos clientes. O Diego, que vai compartilhar comigo hoje aqui o papo, o Diego é o nosso coordenador na área digital, também é jornalista, e tem várias pessoas do time aqui, a Lari está aqui, que trabalha com a assessoria de imprensa também, a Bárbara está aí, tem a Liz, enfim, tem uma galera aí, nós estamos em 15 pessoas no evento, então também não vai ter muito espaço para perguntas depois, mas qualquer pessoa aqui do nosso time está à disposição também para conversar um pouco sobre essas experiências. Bom, então o papo hoje é como alavancar os resultados de inbound com a assessoria de imprensa, a gente vai trazer alguns casos que a gente já experimentou, coisas que têm funcionado e coisas que vocês podem aplicar no dia a dia das empresas de vocês, tanto na estratégia de inbound, quanto também motivando e buscando as assessorias de imprensa de vocês, mostrar esses caminhos que podem ser feitos. A gente pensou em todos os públicos nesse papo. Então, vou passar a bola para o Diego, que ele vai começar o papo aqui. Oi, oi. Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigado pela presença, paciência de todos vocês. Vou começar com uma figura, um alívio como, uma figura que vocês não viram... Agora sim? Vocês não viram até agora, né? Então é bom sempre aquele alívio cômico, pá. Mas é o seguinte, por que a gente está abrindo uma palestra sobre assessoria de imprensa com um funil? Como que eu faço para colocar mais gente dentro do funil, destaque para as últimas quatro palavras, sem ads e sem orgânica? E por que especificamente sem ads e orgânicas? Vamos pensar... Vocês estão me ouvindo melhor? Esse negócio de palestra para mim é foda. Vamos pensar nas caixinhas, nas principais fontes de tráfego para o teu blog ou para a tua estratégia de inbound. Então nós podemos ter a mídia própria, que tu vai usar SEO, tráfego direto e por aí vai. Além da tua mídia própria... Opa, opa, opa... Tu pode usar a mídia paga, que palestra do nosso amigo do Zendesk trabalhou bem isso, tanto mídia própria quanto mídia paga. Mas existe uma terceira via, uma terceira via que nem todo mundo lembra e que tem sido muito recorrente e falada nos últimos tempos, que é a mídia que não é própria, não é tua, é de terceiros, mas que também não é paga. Chamemos ela de... Mídia ganha. Ou, usando a terminologia em inglês, a gente tem a all media, a paid media, e a earned media, digamos assim. A mídia conquistada, a mídia ganha. Como que você ganha mídia? Uma das técnicas que você pode usar para essa zona cinzenta entre o pago e o próprio é a estratégia de assessoria de imprensa. Mas uma dúvida muito recorrente e muito comum entre as pessoas. O que diabos é assessoria de imprensa? Bom, assessoria de imprensa é tudo que está relacionado a ações de relacionamento e de conteúdo, com foco em posicionar os clientes, sejam eles empresas, sejam eles porta-vozes de empresas, sejam eles soluções que a gente tem desses clientes, em veículos de mídia impressa, de mídia eletrônica, mídia digital, jornais, revistas, TV, rádios, portais, também segmentados, como mídia espontânea. Ela não é tão espontânea assim, porque tem que ter um trabalho de assessor de imprensa de estimular que aquilo ali seja a pauta. Mas é espontânea no sentido de que aquele espaço editorial que está sendo conquistado, ele não é um espaço pago. Você não paga para ter aquele espaço. Hoje você está vendo uma revista, por exemplo, o espaço de publicidade é um espaço que está sendo pago. E o espaço editorial, aquele espaço não é pago. Então, esse é o principal trabalho do assessor de imprensa, de tentar posicionar o seu cliente dentro do contexto editorial dos veículos. Então, a assessoria de imprensa está muito relacionada a isso. E isso se faz com muita criatividade. A gente vai falar um pouquinho também como pode ser feito. Então, alguns benefícios, assim, que também, por consequente, vocês já podem entender. Então, a questão de visibilidade, obviamente, buscar esses canais para pensar no processo de visibilidade das empresas, reforçar marcas, reforçar posicionamento de produto, reforçar posicionamento de porta-voz, posicionamento de referência de especialista, construir essa autoridade, credibilidade e reputação. Quando a gente pensa nos benefícios de assessoria, a gente poderia botar benefícios em bound também. Isso é muito comum também, porque a gente vai dar ações de visibilidade perante os mecanismos de busca, a gente vai fazer reforço de marca a partir do branding que vocês estão construindo, a gente vai criar a construção de autoridade, especialistas que estão assinando os posts, que vão se apresentar como especialistas, a gente vai dar credibilidade, as pessoas, ao buscar conteúdos, vão achar esses conteúdos, dar credibilidade também e reputação. Então, por isso que para a gente foi muito natural começar a trabalhar com as duas áreas, porque realmente elas são muito sinérgicas, a gente acredita que sejam muito sinérgicas. Então, como que pode ser feito um trabalho bom de assessoria de imprensa? Então, basicamente, sugestões de pautas e temas para posicionamento do cliente na mídia, então, tentar identificar os veículos, o que está sendo notícia e como que eu posso inserir meu cliente dentro daquele contexto, como eu posso sugerir pautas e temas para serem trabalhados. Sugestão de artigos de opinião, então, escrever artigos com os porta-vozes, sugerir entrevistas nos veículos de mídia, caso de sucesso, a gente trabalha basicamente a dialeta, a gente trabalha só com o segmento de tecnologia, com empresas, software, hardware, a gente se especializou nessa área. Então, caso de sucesso na área de tecnologia, é uma coisa que tem muito valor. É claro que os veículos de mídia também sempre tem um limiar aí entre o que seria publicidade, o que poderia ser publicidade, o que poderia ser mídia espontânea. Esse é o grande desafio da assessoria de imprensa. Tentar envolver as duas áreas, mas tornar o conteúdo que a gente está promovendo um conteúdo que seja aceito editorialmente. Porque se o conteúdo está muito focado na empresa, muito focado no produto, muitas vezes a própria jornalista ou tem políticas editoriais que não vão permitir. Então, por isso que a gente tem que exigir muita criatividade nesse desenvolvimento. E participação em eventos também é sempre um caminho. E posicionar o cliente como referência. Tipo, esse é o grande objetivo. A gente tem clientes em que... A gente posiciona como referência em que o papel do assessor de imprensa acaba sendo só mediar quando o cara tem interesse de fazer a segunda, a terceira, a quarta entrevista. O assessor de imprensa, ele traz isso. Porque tu começa a construir referências. Então, por exemplo, a gente tem um cliente aqui em Santa Catarina, a Cate, a Associação Catarina de Empresas e Tecnologia. Então, qualquer pauta que vai falar sobre o ecossistema do setor tecnológico, a gente acaba sendo procurado como assessor de imprensa da Cate para posicionar um porta-voz. Então, esse é o objetivo do assessor de imprensa. É que cada vez mais o trabalho do assessor de imprensa seja construído como referência e o cliente ganhe esse destaque. E isso, para tudo isso, é criatividade. Porque se não a gente for fazer a empresa A lança produto B, sabe? Tipo, a gente sempre fica muito prático. Então, a gente tem que pensar muito em criatividade, entender o contexto editorial para colocar o nosso cliente nesse contexto. E aí, a gente quer trazer essa questão da experiência de conectar o embalde, principalmente para a gente buscar um resultado mensurável. Tudo isso que eu falei com relação à assessoria de imprensa, o grande desafio é que, muitas vezes, a gente não consegue medir o retorno real da assessoria de imprensa. Tem algumas técnicas, por exemplo, como o setimetragem. Então, dando um exemplo, se tiver um espaço de um jornal, ele ocupou tantas colunas por tantos centímetros e tal, então, aquele espaço ali, se fosse uma publicidade, ela custaria 20 mil reais. Beleza. Então, faz um relatório lá, pô, eu trouxe um milhão de reais de mídia espontânea para o cliente naquele mês. Mas, eu não gosto dessa métrica por vários motivos. O primeiro delas, porque aquele espaço que a gente conquistou editorialmente, ele não está à venda. Esse é o primeiro argumento. Para mim, o espaço editorial tem muito mais valor do que a publicidade. A publicidade, você lê com prevenção. Você sabe, pô, isso aqui está pago. Agora, editorial, você não lê com desprevenção. Aquele contexto editorial, você lê com desprevenção. Então, para mim, tem um valor muito maior. É uma forma de mensurar o resultado da assessoria, talvez, a medida de metragem é. Mas, tem outras técnicas, tem empresas que têm seus próprios índices, verificadores, para dizer quanto pontuação você conseguiu naquele mês, para tentar alguma mensurabilidade. Mas, de fato, é muito difícil. E o que a gente está percebendo ao integrar a assessoria de imprensa com o inbound, é que a gente começa a medir. Porque, o que a gente faz? A gente faz o trabalho de assessoria de imprensa, onde o ponto final dele vai ser o canal de inbound. E o canal de inbound é altamente mensurável. Altamente, eu sei, quando eu trago alguém de um veículo para o meu canal, para o meu blog, para o meu site, e aquele lead, ele baixa um e-book, ele baixa um material, ele assina uma newsletter, esse lead é administrado, é relacionado ao longo do tempo, ele vira um cliente, eu sei que o primeiro ponto de contato veio de uma ação de imprensa. Então, a gente começa o trabalho, de fato, de começar a medir o retorno da assessoria de imprensa, conectando essa estratégia com inbound. Então, eu vou passar para o Diego para falar um pouquinho também como que a gente pode pensar, então, nas ferramentas de assessoria de imprensa para cada etapa do famoso funil. Voltemos ao amigo funil. Como que a gente pode usar a assessoria para lá no topo botar visitante para a gente conseguir filtrar depois? Uma possibilidade é usar a assessoria para reforço de marca, gerando impacto mesmo, sem link, e aí você, meu Deus, como não tem link? Como você mede? Eu já vou mostrar para vocês como a gente mede. Os links que o veículo de mídia faz para o seu blog ou para o seu site reforçam a autoridade, ou seja, geram um trabalho de link building que privilegia você na busca gratuita, na busca orgânica. Além disso, o trabalho que você faz em assessoria de imprensa complementa o seu trabalho de orgânica aparecendo em resultados de busca, o que a gente chama de SERP domination, e que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E, além do mais, o veículo de mídia tem uma grande força em mídias sociais e, com certeza, ajuda a gerar um buzz. Exemplificando um pouquinho cada um desses pontos. Em 2012, a gente fez um primeiro teste com a Socialbase. Saiu essa matéria aqui com esse cara que vocês provavelmente não conhecem, mas junto com o Hada da Socialbase, a gente fez uma matéria sobre tecnologia, focada para tecnologia. A gente sugeriu a matéria. É, sugeriu. Isso, desculpa. Esse negócio de fazer matéria não orna. E a gente percebeu, isso foi num domingo, na segunda-feira, um pico de acesso muito grande no RD Station, via orgânica e via tráfego direto, para o site da Socialbase. Lembrando que jornal impresso não tem link, não tem como você apertar ali e cair no seu computador. A gente repetiu essa abordagem em 2014 com a Socialbase e gerou-se o mesmo resultado, da mesma maneira, sem link, apenas com citação, aumentando absurdamente o acesso orgânico. Um outro teste mais recente que a gente fez foi com a Befective, numa matéria, a Befective é uma empresa aqui de Joinville que faz software para a gestão do tempo, melhoria de produtividade de equipes. E eles saíram numa matéria sobre controle do tempo, inclusive consultando o Christian Barbosa, que deu palestra ontem, e saiu no valor, saiu no site, saiu no impresso, sem link, citando a marca. Gerou visibilidade sobre o aplicativo? Gerou. Gerou repercussão bacana para eles? Gerou. Mas o mais interessante desse caso... Só antes, só falar um pouquinho do processo criativo para a gente plancar uma pauta dessa. De novo, a gente estava falando que se eu for fazer um release, assim, o produto da PFF é tal coisa, e eu queria divulgar só o produto da PFF, às vezes eu não vou conseguir. Aqui a gente sugeriu para o caderno de investimentos do valor econômico, uma pauta sobre como que as empresas controlam a questão de desperdício de tempo nas empresas. Então a gente pensou num contexto muito mais amplo, inclusive postando pesquisas que mostram com relação à produtividade das empresas na equipe. A gente sugeriu um cliente da BFF, uma empresa grande que já está adotando a solução, tanto que a foto que está aparecendo é de um cliente da BFF, porque o contexto do case era muito importante para comprovar como que as pessoas perdem tempo e como que as pessoas podem controlar o seu tempo. Então o Fabrício, que é o nosso coordenador de assessoria de imprensa, ele entrou em contato com o repórter que fez essa reportagem, o Maurício, e sugeriu uma pauta mais ampla mostrando assim, olha, a gente tem cases de empresas que já estão fazendo controle disso com resultados e tal, então se eu fizesse só a abordagem tentando oferecer o produto do meu cliente, provavelmente a gente não teria o espaço. Então é todo o contexto. E daí só mais uma coisa antes de o Diego mostrar um pouco dos resultados em cima disso, é que esse tipo de solução da BFact está muito ligado a grandes empresas. E quando a gente pensa, eles têm uma estratégia de inbound já há algum tempo, a gente assumiu recentemente o inbound, mas eles já vinham desenvolvendo, e muitas vezes o inbound, às vezes para chegar em alta gestão é um grande desafio. Porém, quando a gente consegue conectar com assessoria de imprensa, sobretudo em canais com valor econômico, que está na mesa praticamente todos os executivos de grandes empresas do Brasil, é o principal jornal com foco econômico, isso tem muito impacto e isso vai mostrar a partir do gráfico que o Diego vai mostrar. E aí voltamos à pergunta, como medir sem ter nenhuma menção, sem ter nenhum link? Outro dia, a gente vai lá na Dona RD Station e vê um tráfego gigante no dia 17, que foi o dia em que saiu a matéria, boa parte dele de orgânica, e aí comparem aqui as retinhas, só a orgânica, só pesquisa no Google, Bing e adjacências, bancando quase todo o tráfego dos dias seguintes, e tráfego direto, www.befective.com.br, que é a reação natural das pessoas ao procurar por uma empresa. Ou seja, é difícil você dizer que um é consequência do outro, mas sim, existe uma correlação e não por acaso os números tão gritantes mostram que a emplacada trouxe visitantes para o site e para o blog do pessoal da Befective. Outro caso também interessante é televisão. Televisão, a gente brinca que é bala de canhão. Tem uma baita visibilidade, uma baita abrangência, só que às vezes não é mensurável. Da mesma maneira que a gente mede lá na emplacada do valor econômico da Befective, a gente também consegue medir uma matéria de televisão. Aqui foi um caso legal da Playtable, que é um produto de uma empresa chamada Playmovie aqui, de Blumenau, de Santa Catarina, que emplacou uma matéria sobre doação de mesas ludopedagógicas, mesas voltadas para a educação infantil para uma escola de Blumenau. E isso gerou uma repercussão lá na região deles que se converteu em tráfego bem considerável para os canais digitais deles. A gente conseguiu medir e trouxe um tráfego bastante considerável. Continuando com a Playmovie, a gente reforça, também fazendo um bom trabalho de assessoria de imprensa, o link building. Ou seja, eu estou linkando de grandes veículos, como o Estadão, colocando aqui um linkzinho Playtable, linkzinho Playmovie, apontando para o site ou para o blog do cliente e isso acaba puxando ele para cima em questão de autoridade. Ah, Diego, mas um monte de veículo costuma não dar link. A gente vai discutir isso um pouquinho ao final da palestra e mostrar como isso tende a ser cada vez mais comum, ainda é difícil, mas cada vez mais comum nos veículos de comunicação. Além de gerar a SERP domination, só abrindo a sigla, o SERP em tradução são os resultados da busca. Se a gente for pesquisar no Google por mesa digital educativa, você vai ter o site da Playtable, um post do blog da Playtable, várias imagens e essa terceira imagem aqui não vai aparecer, mas foi publicada num portal chamado Portal da Ilha, ou seja, imprensa. E aqui no final, uma matéria que saiu na imprensa especializada em tecnologia, a Adrenaline. Está aqui, reforçando essa palavra-chave, está aqui embaixo. Ou seja, você domina os resultados de busca não só com os teus canais próprios, não só com os pagos que apareceriam aqui em cima e aqui do lado, mas também com Earned Media, com a mídia conquistada aqui embaixo. Isso é um impacto bem importante, porque a gente nunca vai conquistar os dez primeiros colocações com o teu site, com o teu blog, em determinada palavra-chave. Vai ser raro isso. Porém, se você faz um trabalho de assessoria de imprensa principalmente em canais digitais ou mesmo canais, por exemplo, o próprio valor econômico, às vezes ele publica a versão online também da matéria, a gente vai conseguir dominar porque o cara vai acessar o primeiro, o segundo, o do cliente, o terceiro, o quarto, já não é do cliente, mas é de uma matéria que saiu na imprensa sobre o teu cliente falando do produto. Você põe, esse cara em mesa digital educativa está em todos. E tem outro elemento aqui que a gente acabou não mostrando e que é muito o valor do inbound e da assessoria de imprensa juntos é que na assessoria de imprensa quando é uma empresa muito grande, você tem, às vezes, uma perspectiva melhor porque tem números, tem coisas para conseguir imprensa. Às vezes, empresas muito pequenas não conseguem. Mas quando a gente vai para o ambiente digital, essa diferença do tamanho das empresas desaparece. Porque se você continuasse nessa mesa digital educativa no Google, vai ter, por exemplo, a Positivo, que tem uma solução que não é parecida, mas eles chamam de mesa digital para educação, ele está lá em sexto, sétima colocação e a Playmove, que é uma startup de dois anos, está nas primeiras colocações. Tem o Alcon, por exemplo, que é um gigante mundial de mesas digitais, principalmente para a parte de design. Enquanto bota isso no Google, está lá em nono, nono, décimo. Então, isso mostra que a gente pode ser bastante competitivo em pequenas empresas quando a gente consegue integrar algumas ferramentas. E, por fim, você, se utilizando de veículos, você consegue gerar um impacto em redes sociais. E esse exemplo aqui é bem interessante porque a gente não está falando apenas de canais e veículos de comunicação, mas é possível também via relacionamento com entidades, portais verticalizados ou grupos defensores de um tema. Percebam que esse material aqui saiu em uma fanpage chamada Mães de Autistas, foi uma divulgação de imprensa desse portal, inclusive, sobre o e-book que eles fizeram de educação inclusiva. E percebam aqui, 137 compartilhamentos. Então, essa entidade usou um material de imprensa e deu vazão para ele, inclusive nos canais sociais. Isso é interessante porque, nesse caso específico, a Lari, que trabalha com a gente, que trabalha muito com essa questão de, você pensa em imprensa, você pensa só nos veículos tradicionais. Muitas vezes, os portais, as entidades, tem espaço de comunicação que eles também têm interesse de materiais interessantes. E, nesse caso específico, tem um valor ainda maior porque ele está chamando um e-book. e-book chama landing page, landing page chama geração de leads. Então, chama todo o foco, que é o próximo assunto do Diego. Então, é bem importante porque, muitas vezes, a gente quer fazer a divulgação daquele e-book porque eu quero aproveitar a audiência que um canal pode trazer para transformar em leads lá no final. Eu não quero só trazer audiência, eu quero trazer conversão de leads. E, daí, o Diego vai explicar um pouco de como que isso vai se afunilando no próprio funil. Nesse caso específico, voltando ao caso da Playmove, eles precisavam de leads em portais especializados porque era um material focado em educação inclusiva, acessibilidade. O e-book era sobre isso, eles queriam coletar leads e gerar uma visibilidade nesse segmento. A estratégia de assessoria montada aqui, muito bem feita pela Lari, da nossa equipe, buscou canais segmentados dessa área, além disso, relacionamento com comunicação de entidades e portais que apoiam iniciativas desse setor. Resultados dessa ação. Percebam aqui, no dia 15, que foi o início da primeira onda de divulgação, um belo crescente no indicador de geração de leads. Muitos deles vindo de tráfego de referência, ou seja, links externos. E, percebam, filtrando só por tráfego de referência, olhem só o ganho que você tem, isso eu estou filtrando só um canal, você tem todos os outros que tem que cuidar também, mas o ganho que você tem em um dia só com uma estratégia de assessoria de imprensa bem feita e bem focada. Mas, geração de lead nem sempre é suficiente. Às vezes você precisa gerar um lead um pouquinho mais específico, um pouquinho mais qualificado. É difícil eu dizer aqui para vocês que é possível você gerar MQLs e SQLs, leads mais afinados por meio da assessoria de imprensa. Mas, se você fizer um trabalho de segmentação bem feito e buscar os canais certos, você consegue atrair tráfego de pessoas que, para você, são mais interessantes. Um exemplo recente da gente foi com a Audaces. A Audaces é uma grande empresa aqui da grande Florianópolis que faz maquinário e trabalha na indústria da moda. E eles divulgaram um e-book focado nessa indústria. A gente fez uma divulgação à Lari novamente, nossa mestra da integração à Inbound. Divulgou esse e-book em canais especializados. E aí, eu não estou falando de canais de moda tipo blog de moda ou editorias de moda. Estou falando de canais especializados em indústria da moda. Voltados para profissionais que trabalham com moda. Vejam o pico de tráfego nas landing pages após essa divulgação. Era um conteúdo relevante para esses públicos, não era um conteúdo comercial, era um conteúdo educativo, e isso gerou esse aumento de tráfego. Além disso, as landing pages, o tráfego vindo de uma publicação em um portal especializado, um portal bem focado em indústria da moda, que eu não vou abrir aqui hoje, mas desse portal a gente teve uma taxa de conversão de 72%, ou seja, 72% dos leads que caíam na landing page convertiam. Por quê? Porque esse cara é altamente interessado nesse assunto, e mais do que isso, esse cara é muito, muito importante para a audácia. Então, essa estratégia casada te ajuda a funilar ainda mais e atrair um lead que seja mais interessante para você do que, às vezes, uma mídia mais aberta. Bom, e o caminho imposto de como que o inbound pode influenciar o trabalho da sua lead em prensa? Isso é uma coisa também que a gente tem percebido muito e tem dado bastante retorno. Tem o caso da Teclan, que é um dos nossos clientes mais antigos de inbound, faz quase quatro anos que a gente trabalha com eles. A Teclan, por exemplo, o que aconteceu? A gente escreve sobre gestão de call center, eles fazem software de gestão para call center, mas escreve sobre como gerir o call center como um todo. E como a gente faz um conteúdo muito especializado no blog deles, os próprios veículos do segmento, tipo esse portal do call center, tem vários outros, telecobrança, eles começaram a replicar conteúdos do blog. Isso de uma forma orgânica, eles começaram a ver que o conteúdo era relevante para o público deles e começaram a se interessar por esse conteúdo. Então, isso é um trabalho também, quando faz um inbound bem feito, você vai impactar em assessoria de imprensa também, ou você pode, com assessoria de imprensa, motivar esse tipo de situação. Outro exemplo com relação a como medir o retorno sobre investimento nas centrais, era também um conteúdo que foi feito. Em alguns casos, eles replicam, mas depois eles colocam um link no final. Em outros casos, eles usam a referência, ou usam a referência de um post que a gente tinha escrito sobre aquele tema, que escrevem no site deles. Mas isso é um exemplo também do inbound como insumo. Além disso, todo o trabalho também de conteúdo que você sugere nos seus canais de inbound, você pode pensar, não com os mesmos conteúdos que você publicou, obviamente, mas você pode pensar, vou consolidar um assunto por meio de um artigo e vou sugerir para um veículo especializado a partir daquele conjunto. E não só isso, eu posso, ao sugerir esse artigo, eu posso fazer menções e fazer links, âncoras, que o Diego vai explicar depois, para esses assuntos que já foram explorados. O Diego tem cinco minutos. Acho que sou eu ainda. Como oriento o meu assessor? Então aqui é só algumas dicas de, tipo, você já tem assessoria de imprensa, ou já faz trabalho de assessoria de imprensa interna, ou por meio de agência, como é que eu posso orientar o meu assessor a passar a utilizar mais isso? Primeiro ponto, uso de palavras-chave ou pelo menos tópico frasal. Então, é muito importante, quando for pensar um release, em que as palavras-chave principais do teu negócio estejam, ou daquele assunto que você quer passar, estejam também aproveitadas no teu release. Então, não pode fazer um título de release que seja obscuro, que não sabe exatamente qual a informação que você quer levar. então é muito importante o uso das principais palavras-chave nos títulos, ter o encadeamento do uso das palavras-chave ao longo do release também, como se fosse pensar um post que vocês já fazem para o blog, ele é sempre otimizado por mecanismo de busca. O tópico frasal muitas vezes não é uma palavra-chave, pode ser um conjunto de palavras-chave, então mesa digital para educação. Então, essa palavra-chave eu tenho que usar em todos os releases, eu tenho que aproveitar o máximo essa palavra-chave para que quando a pessoa for buscar lá no Google, ela ache o teu site, mas ache também outros sites que possam gerar a questão da self-domination. Os links âncoras bem posicionados, o conceito de links âncoras é, não bota só o link para o site do produto que você está querendo colocar. Então, por exemplo, se eu estou falando de mesa digital para a área de educação, linka esse link âncora para o site da Playtable, entendeu? Então, aproveita não só quando vai linkar o produto no nome da empresa, mas aquele conceito que vai fazer, e não só para o site do produto, se a gente trabalhar com a consultoria de imprensa, às vezes trabalha assim um post que eu escrevi no blog sobre quais são as características da mesa digital educativa. Então, usa o link âncora para remeter ele também a posts no blog que podem ajudar a dar uma experiência, por exemplo, tanto para o jornalista que recebe o material, quanto para a sua própria audiência, que ele tem outras referências de conteúdo e que ele pode se aprofundar em cima daquele tema. Então, o uso de links âncoras é uma das coisas que mais tem retorno, porque ele é muito contextual, tanto para o jornalista que recebe o material que a gente está tentando emplacar, quanto para a audiência dele pode ser relevante. E a questão das ações de relacionamento. A assessoria de imprensa é relacionamento, é estabelecer relacionamento com jornalistas, com jornalistas daquela indústria que quer atuar, mostrar para ele os benefícios que podem ser feitos, mostrar para ele as referências a partir da estratégia em bound que a gente desenvolve. Só para a gente fechar, tenho dois minutos e meio. Algumas tendências, sugestões, pulgas para deixar atrás da orelha de quem trabalha ou quem tem uma assessoria de imprensa e que pode passar a incluir isso vagarosamente, mas palmativamente no seu processo de trabalho. Recentemente, eu e nós fomos em um evento em que uma PR, uma assessora de imprensa, fez uma palestra em que ela planejava, cruzava as palavras-chave que ela queria trabalhar nos releases, os canais que ela queria trabalhar e a autoridade de domínio, ou seja, a bem grosso modo, o quão mais autoridade esses veículos têm, priorizando os veículos que têm mais autoridade e atacando-os com menos autoridade depois. É um planejamento mais avançado, mas é legal a gente se ligar nisso justamente para trazer um benefício maior e espelhar esse benefício no embalde do cliente. Só para exemplificar, então, por exemplo, se você tem uma palavra-chave que seja, sei lá, software de gestão pública, por exemplo. Você vai no domínio authority e o pessoal da Moz, que você tem que fazer esse mapeamento bem claro, você vê nessa palavra-chave quais são os veículos que são mais referentes nessa área. Então, você vai mapear e vai priorizar esses veículos que já são referentes naquela palavra-chave, porque eu quero também posicionar o meu cliente naquele veículo, porque é muito mais provável que um veículo que já é referente naquela palavra-chave, ao tentar colocar o meu cliente lá, com o link, o que for, ele também ser referente lá. Então, é tu criar o teu planejamento a partir da autoridade e do domínio que tem. E, às vezes, a autoridade tem veículos abertos que eles têm autoridade grande, mas, às vezes, tem veículos hipersegmentados que são autoridades naquele tipo de palavra-chave. Então, e esses hipersegmentados, às vezes, o processo é mais fácil de emplacar lá do que emplacar, obviamente, num grande veículo. Então, é planejar a partir desses recursos. Outra coisa fundamental, criatividade da assessoria. Então, fugir do óbvio, fugir do empresa A, lança produto B, pensar em abordagens de pauta mais sofisticada, pensar em abordagens de pauta que não necessariamente sejam focadas no produto, mas que tu consiga colocar o contexto e o segmento da empresa ali no meio. Pensar também em estratégias exclusivas para cada veículo, principalmente no caso dos segmentados. Esses exemplos de acessibilidade e de indústria de moda que a gente trouxe mostram que, se você faz um trabalho pensando nesses caras, pensando em criar um relacionamento com esses caras, traz um certo retorno. E, principalmente, cabe ao assessor, e gradativamente os jornalistas vão tomar conta disso, entender um pouquinho de SEO e entender que dar um link não necessariamente é propaganda. Ai, meu Deus, eu não vou dar link porque eu estou tirando o cara do meu site. E isso, qualquer bababã de SEO pode dizer para vocês, Google privilegia experiência. Se você dá uma experiência agradável para o teu usuário, se ele encontra o que ele quer, o Google vai sim te dar um posicionamento melhor, o Google vai sim te atribuir uma autoridade maior. Não só focando no site da empresa, mas também em posts e em materiais complementares para... linkados em uma matéria. Só a última dica. Se vocês querem sair daqui com uma leitura, recomendo muito fortemente este blog e este livro, Spin Sucks, da Jeanne Dietrich, que é uma americana que faz um trabalho que estuda muito essa questão da assessoria de imprensa integrada com o e-ball marketing. Ela é uma dona de uma agência de PR bem grande lá nos Estados Unidos e tem refletido muito sobre essa questão da conexão dessas duas áreas. Recomendo fortemente o livro dela, é muito legal. O blog dela constantemente publica material sobre PR e assessoria de imprensa integrada, então é bem legal, dá uma olhadinha nisso. E... Momento Jabá, rapidinho. A gente está fazendo, pessoal, essas empresas estão assinando a Endeavor, como entidade, a Globola, a Catarina, a Dialecta, a Exact, a Contentusa, os Estados Digitais e a Cicla, a gente está fazendo o pré-lançamento aqui no Summit de um livro sobre novas ferramentas comerciais, tem uma pré-ordem nesse site, é uma landing page, é um livro impresso, não é um e-book, é um livro impresso, que vai ser lançado no dia 15 pela editora Bookman, que é o editor Kotler e tal. Vai ser uma iniciativa bem legal de empresas aqui do ecossistema aqui de Santa Catarina, principalmente com foco em empresas de tecnologia, startups e tal. É um foco de estar no pré-lançamento e tem 20% de desconto quem fizer o coisa. e também a gente fez, desculpa Diego, a gente já está com o tempo estourado, a gente lançou também pela Dialeto ontem o blog Inbound.tech, que é um blog para falar sobre Inbound para empresas de tecnologia, que é a nossa área de atuação. É isso pessoal, a gente não tem o tempo agora, mas a gente está à disposição, todo o pessoal com essa camiseta, o nosso time está à disposição para conversar sobre o assunto. Obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado.